Padre Pio tinha o dom de conhecer o interior das pessoas. Primeiro testemunho, de José Greco. Padre Pio, disse ele, disse-me meus pecados, e antes de dar-me a absolvição, ele me disse, no entanto, sabe de algo a mais? E eu disse, bem padre, não consigo recordar nada mais. Padre Pio então começou a descrever um evento com uma moça quando eu estava no exército. Então me lembrei de tudo, queria que a terra se abrisse e me engolisse de tanta vergonha que me consumia. Então disse a Padre Pio, sim padre, estou recordando tudo e tenho medo de ter esquecido de dizer em confissão, estou muito envergonhado. Pois, disse ele, tenho escarregado esse pecado contigo desde 1941 e o local foi Blackburn para dizer a verdade. Segundo testemunho, dois maçons que eram implacavelmente opostos a Deus e a igreja católica, decidiram fazer confissões fingidas ao Padre Pio de pecados que simplesmente inventaram. O propósito era profanar o sacramento da penitência. Esses homens foram ao Padre Pio em dias diferentes. Quando eles começaram a confessar seus pecados inventados, Padre Pio lhes interrompeu, dizendo que sabia o que estavam fazendo e começou a contar cada um de seus pecados reais, informando-lhes o dia, o lugar e como os cometeram. Os dois homens, poucos dias depois, se arrependeram de suas vidas pecaminosas e se converteram. Terceiro testemunho, um comunista incrédulo também foi ao Padre Pio para se confessar. Naquele tempo, não havia abandonado sua ideologia contrária ao catolicismo. Padre Pio lhe perguntou fora do confessionário, dizendo Quarto testemunho, uma senhora que era da Inglaterra foi para o confessionário, mas o Padre Pio fechou a janela do confessionário. Eu não estou disponível para você. Por que Padre Pio não quis confessar? Atordoada com isso, aquela mulher regressou todos os dias durante duas semanas. Durante essas semanas, ela tentou ser escutada por Padre Pio no confessionário. Finalmente, Padre Pio a confessou. Ela, então, perguntou para Padre Pio por qual razão ele a tinha feito esperar todo aquele tempo, a qual Padre Pio respondeu. E você? Quanto tempo você deixou o nosso Deus esperar? Você deveria desejar saber como Jesus poderia dar-lhes boas-vindas depois que você cometeu tantos sacrilégios ao lado de seu marido e de sua mãe. Você recebeu tanto tempo a sagrada comunhão em pecado mortal. A mulher exposta diante de Deus ficou atordoada e recebeu a absolvição chorando. Quando, alguns dias depois, ela partiu para a Inglaterra, ela já estava muito contente com o cuidado e o perdão de Deus. Quinto testemunho Um homem contou. Uma vez eu comi muitos figos e tive a dúvida se cometi o pecado da gula. Amanhã, sendo o meu dia de confissão com o Padre Pio, eu confessarei isto. No dia seguinte, entrando lentamente na entrada do convento, fez o exame de consciência. O pecado da gula não veio à lembrança. Ele, porém, confessou. Mas, antes de concluir a confissão, antes da absolvição, ele perguntou ao Padre Pio. Acho que estou esquecendo de alguma culpa, talvez mais séria, mas não me recordo o que é. E Padre Pio respondeu sorrindo, não se preocupe, foram poucos os figos. Sexto testemunho Um sacerdote contou um fato ocorrido com um de seus confrades, que veio de muito longe para se confessar com o Padre Pio. Ele teve que esperar muitas horas em Bolonha. Depois da confissão, o Padre Pio lhe perguntou, meu filho, lembra de mais algo? Não, padre. Vamos, pense um pouco. Este examinou sua consciência, porém não encontrou nada. Então, Padre Pio lhe disse com extrema doçura. Meu filho, ontem, quando você chegou às cinco da manhã em Bolonha, as igrejas ainda estavam fechadas. Porém, em vez de você esperar, resolviu ir para um hotel descansar, um pouco antes da missa. Deitou na cama e dormiu tão profundamente que só veio despertar às quinze horas. Aquela hora era muito tarde para celebrar a missa. Eu sei que você não fez por maldade, porém, foi uma negligência que feriu muito a Deus. Pode ser que durante a vida não nos confessemos com nenhum padre que tinha os dons que o Padre Pio tinha. Mas não podemos esquecer que qualquer padre, durante a confissão, é o próprio Jesus. Isso significa que ele sabe de tudo, todos os nossos pecados. Por mais que omitamos, tenhamos má fé, falta de vontade, devemos sempre lembrar que é o próprio Jesus que está ali, que sabe de tudo, que é o nosso juiz. Por isso, é preciso toda a seriedade na hora da confissão. Isto muda o destino da nossa alma durante toda a eternidade.